Boas-vindas a Samoa Todo soldado precisa de uma causa Só mais um dia de trabalho Está na hora de partir corações Cinco, quatro, três, dois, um Rodada um, capture o objetivo Tentem ter alguma disciplina Franco atirador Abaixem as cadeiras que quiserem perder Aniquilação de equipe Não vão se safar dessa Viva online Vão se eliminar todos Barreiras de anteriores ativadas E aí Estou em chão Estão pegando o objetivo Vem eu aqui Estou em uma missão Fiquem fora do meu caminho Estou em uma missão Eu ainda posso lutar Estou em chão Não passa! Foi um monte de animal. É hora da festa comércio! Viva, volta! Eu tô em chamas. Mais alguma novidade? Sexta! Cura biótica pronta para usar. Atravensem a Íris. Feche a minha chapa, Morregar. Viva! 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 Foi só um arregar. Vamos lá. Descarregando o chucada. Tudo pra foto! Transforma. Primeira rodada. Ganha. Tonjuku. Fujizó ativando sequência de autodestruição. Ponto ação. 1 a 0. 1 a 0. Belo Laca. Belo gancho. Mais pesquisas de campo. Maravilha! 5, 4, 3, 2, 1, rodada 2, capture o objetivo. Ai, eu tenho um sonho, eu tenho um sonho, eu tenho um sonho, eu tenho um sonho, eu tenho um sonho. Pronto, tirador, não dá moleza, gente! Pronto, tirador, vamos tomá-lo! Cuidado, eles estão em magoa, Número! Achou o que estava brincando? Não vamos safar dessa. Não, 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 não. Não, 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 não. Deixe seu líder, datico! Aquecendo os ossos Aquecendo os ossos Submeta-se à minha vontade! Eu ainda posso lutar. Não posso ser derrotada! Eu não posso ser derrotada! Não tenho nada! Não tenho nada! A dor é inevitável. A dor é inevitável. A dor é inevitável. A dor é inevitável. A dor é inevitável.